Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui participando do Intermodal, a maior feira do Brasil, uma feira importante para o desenvolvimento do país, que trata de toda a logística, de toda a pauta de infraestrutura. Estamos aqui ao lado do Presidente do Porto dos Santos, Pomini, visitando o estante do Porto dos Santos. Estou muito feliz de poder participar desse encontro. Ao lado de Pomini, em breve, nós estaremos apresentando o plano estratégico do Porto dos Santos. Investimentos que serão fundamentais para, cada vez mais, a gente melhorar a governança, levar infraestrutura e, sobretudo, desenvolvimento para fortalecer os maiores portos do mundo e o maior porto da América Latina. Comparando com os últimos cinco anos, foram investidos 80 milhões. Nos próximos cinco, o ministro Silvio Costa estabeleceu por prioridade o investimento em infraestrutura. Serão quase 10 milhões de reais só para o Porto dos Santos. Um destaque para o cunho Santos Guarujá, em parceria com o governo Estado e o governo Federal. Então, tirar do papel essas obras que são importantíssimas para que o Porto dos Santos continue crescendo e ajudando o Brasil a crescer. Muito bem, mano. Obrigado. Obrigado.